Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o nosso segundo dia aqui em Olambra. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse dia é maravilhoso, se Deus quiser, que nós vamos viver aqui. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte da sua família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, comenta aqui abaixo se você assistiu o vídeo de ontem, se você está assistindo os outros vídeos aqui de Olambra, tá bom? Então agora são oito e meia da manhã, nós iremos tomar café, vamos tomar café, gente. Vamos lá. Pra depois a gente ir hoje pretendendo nos campos de flores, pretendendo o deck do amor. Vamos explorando, igual ontem. Sem muito roteiro, sem muito rumo, a gente vai descobrir na cidade, tá bom? Como a gente está de carro, facilita bastante a locomoção, assim, então está sendo bem mais fácil pra fazer as coisas, fazer as passeias, então está muito bom. Agora, gente, nós estamos indo visitar um campo de flores no Blooming Park, que é um campo de flores que tem aqui em Olambra, que não precisa de guia turística, não precisa ter receptivo, sabe? A gente pode ir de carro próprio, chegar lá, paga só uma taxa de 20 reais, se eu não me engano. Aí a gente vai nesse campo, mas a gente gosta de liberdade. Então, vamos lá. Chegamos, gente, aqui. É tão rápido, bem pertinho da onde a gente sente, né? De Alambra, acho que uns dois quilômetros, três quilômetros, bem pertinho mesmo. Dá pra ver, se você vem de carro, muito perto, bem pertinho do moinho. Dá pra ver o moinho daqui, a ponta do moinho ali. Então, gente, antes de nós irmos para os campos, a gente está andando aqui nesse espaço que é um lugar pra ter café, um lugar bem aconchegante, bem grande também. Tem lindancinhas que a gente vai comprar ali, quando a gente for embora, antes da gente sair daqui. Tá caindo um pouquinho de chuva, aí a gente vai fazer um tempinho aqui pra poder ir pros campos. Mas aqui é bem bonitinho. Música Agora, gente, nós estamos chegando aqui no campo de girassóis. Tinha um girassóis tão bonitinho. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Eu pensei que a gente não ia conseguir pegar, porque não é a época mais de girassol, mas ainda tem. Música Tinha um girassóis tão bonitinho. Gente, já fomos nos campos de girassóis tão lindo, muito lindo. Agora a gente vai entrar aqui nas estufas, ó. Muito bonitinho pra ver e fazer umas fotos bonitas lá também. Gente, nós saímos lá do Blooming Park, Blooming Park, lá no campo de flores. E agora a gente vai estar aqui onde acontece a Expo Flora, sabe? Que é um lugar bem bonitinho. E a gente vai almoçar aqui também no Amsterdã, um restaurante típico. Bem, o pessoal gosta de vir, bem turístico. E a gente vai nos cadeados e aqui na Rua dos Guarda-Sóis. Olha, que lindo, hein? Holambra, gente, é uma cidade que foi fundada pelos holandeses e aqui tem esses sapatinhos que é típico holandês. Olha como é bonitinho. A gente saiu de lá, gente, dos Guarda-Sóis e onde acontece a Expo Flora, que é aquela ruazinha bem bonitinha que eu acabei de mostrar pra vocês. Dá pra fazer um monte de foto bonitinha ali, muitas fotos lindas. Agora a gente é bem pertinho aqui, ó. A gente tá chegando onde tem o deck do amor, é onde a gente põe os cadeados, sabe? Aí é bem pertinho, uns passos de já estar aqui, é muito próximo. E tem esse lago aqui bem bonitinho, que é o Lago Vitória Regia. A gente ontem tava do outro lado desse lago. E hoje a gente tá desse lado, ó. E hoje a gente tá do outro lado. Gente, acabamos de almoçar. A gente ia almoçar no Amsterdã, mas tá fechado. Então a gente não almoçou, a gente almoçou no Hotel Fazenda, né? Hotel Fazenda não, no Restaurante Fazenda, ali perto do museu. O museu também tá fechado, talvez, acho que só abre amanhã, sábado e domingo. E agora a gente parou aqui na fábrica de Stop Waffles, acho que é assim que fala, pra gente comprar uns bolachinhas que é típica da Holanda. Não, amor? Bora lá. A gente é nessa fábrica aqui, nessa fábrica própria aqui, que vende os Stop Waffles. Gente, depois que a gente saiu da fábrica aqui, eu falei pra vocês os biscoitos, que são biscoitos tradicionais da Holanda, e eles fazem esses biscoitos aqui, que são os Stop Waffles, acho que é assim que fala. Então, depois que a gente saiu de lá daquela fábrica, a gente veio pra aqui, pro hotel, hoje eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa, gente, tá muito calor aqui. É gostoso, sabe, venta, é muito bom, mas é o calor, aí eu vou tomar um banho, pra depois a gente vai, depois que eu tomar um banho e me trocar, a gente vai lá no Parque Van Gogh e vai tomar café também no... perto do Deque do Amor, sabe? Onde a gente colocou o nosso cadeado. Então, é ali perto que a gente vai tomar café, e eu vou mostrando aqui pra vocês. Antes de eu tomar banho, gente, eu vou mostrar pra vocês as nossas comprinhas que a gente fez, a gente comprou algumas lembrancinhas aqui de Holambra, e compramos os biscoitos, né, eu não mostrei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, gente, que a gente comprou lá no Campo de Flor que a gente foi, no Boene, que eu mostrei pra vocês mais cedo, a gente comprou essas lembrancinhas, lá é muito mais barato pra comprar lembrancinhas, a gente achou um preço muito legal, muito baratinho mesmo, eu vou deixar aí na tela os preços que a gente pagou, comprei esse porta-chave, sabe? Achei tão lindo, a gente já tem o porta-chave, que a gente comprou lá de aparecida, mas só que agora a gente tá usando máscara toda hora, né, então a gente precisa de mais um porta-chave, que na verdade vai se tornar um porta-máscara, né, então a gente comprou esse daqui, ele é muito lindo. Compramos também assim, uma geladeira, lindinho, lindinho, uma graça, com gerações, e tem o moinho, sabe? Aí a gente comprou pra colocar no nosso rack também, essa réplicazinha aqui do moinho de Olambra. Aí lá, gente, na casa que faz os biscoitos, né, estropi-wolf, assim é o nome deles, estropi-wolf, é o elfe, é o elfe, sei lá como que fala esse nome. A gente comprou quatro, e compramos esse daqui que é 1,50, gente, que é a rapa, né, que eles falam, aí a gente comprou 1,50, muito baratinho, eu devia ter pegado mais um, mas a gente põe essas nossas lembrancinhas que nós compramos aqui em Olambra. Agora, gente, eu vou tomar um banho, me trocar, e daqui a pouquinho eu apareço aqui com vocês lá no Parque Van Gogh, se Deus quiser, tá bom? Então vamos lá. Chegamos, gente, aqui no Parque Van Gogh, é um parque bem bonitinho, como vocês estão vendo, vocês vão ver aí nas imagens, ó, tudo bem bonito, dá pra fazer umas fotos bem legais, e o Van Gogh é um artista holandês, né, e aqui tem algumas sobras de arte, tem, na verdade, tem várias, era pra ter várias, né, mas por causa da pandemia, só que tá tendo essa daqui, ó, exposta. Então vamos lá explorar o parque! Gente, aqui tem essas cabaninhas, ó, que é estilo, aquelas, essas cabaninhas estilo europeu, sabe, bem bonitinho, aqui tem uma mais bonitinha ainda, que dá pra tirar foto, vou tirar foto naquela ali, é bem bonitinho pra tirar foto. E antes, eu acho que eles alugavam isso aqui, eu vi no vlog de uma menina que ela falou que aqui antes alugava isso aqui, dava pra você ficar aqui, dormir, mas agora fica aberto só pro público mesmo, pra visitar. Aí, gente, de frente ao Parque Van Gogh tem essa pracinha aqui, que é bem bonita, vou ver se eu acho o nome dela e deixo aqui na tela pra mostrar pra vocês, e tem esse logo bem bonitinho aqui, ó, de Eu Amo Olambra. É qual o nome da praça ou não? Praça dos Coqueiros. Praça dos Coqueiros, gente, já descobrimos o nome. Aí, é bem bonitinho, ó, tem um negocinho ali, estilo carrossel pra tirar foto, bem bonitinho também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora, gente, é bem rapidinho o passeio aqui, não tem muita coisa, assim, pra ver, é bonito e tal, pra tirar foto, mas chega de tirar foto e vamos comer, né, e bebê que a gente tá com fome. E a gente vem pros passeios só pra comer e bebê. Passeia é só um detalhe, né, amor? Gente, a gente acabou de comer aqui nessa confeitaria do lago que eu falei pra vocês, que é a confeitaria que fica aqui no lago Vitória Regia, e a gente, eu peguei uma torta holandesa e um café, tava delicioso o café, a torta holandesa também tava muito gostosa, e o Edmilson pegou um cheesecake de, ai, não lembro o sabor, vou colocar aqui que ele comeu, eu mostrei pra vocês nas imagens aí, e aqui é bem bonitinho, gente, é bem legal, ó, dá pra ver o lago inteirinho daqui, bem bonitinho, dá pra ver também o deck do amor daqui, ó, vamos virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Então, gente, depois que a gente chegou da confeitaria, do lago, que é a confeitaria holandesa, tem a culinária holandesa, a gente ficou aqui, dormimos, ficamos aqui no quarto, e agora a gente vai ficar um pouquinho lá fora do hotel e vamos num restaurante, na hamburgueria que tem aqui em frente, a gente vai comer lá, jantar lá, e eu vou mostrando aqui pra vocês, mas eu vou finalizar esse vlog por aqui, eu vou só mostrar algumas imagens pra vocês de lá, que a gente vai fazer, mas fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau, até amanhã, amanhã é o último dia que nós estamos e aí Música 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 Música